Gostaria de falar comigo? Isso. Ah, tá. Miriam, né? Isso, Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo ótimo. Então tá bom. Miriam, deixa eu te perguntar. Fiquei sabendo que ontem você saiu por volta das 18 horas. Aconteceu alguma coisa? A gente até ficou bastante preocupado aqui na equipe. É, às 18? Isso, por volta das 18, talvez um pouquinho depois das 18. Bom, é que como é o meu horário de saída, eu achei... Achou? É que eu poderia sair às 18, né? Deixa eu te explicar uma coisa, Miriam. Não é assim que o mundo corporativo funciona, tá? Pra você se destacar na empresa, você precisa ser mais produtiva. Você tem que ser a primeira a chegar, a última a sair, fazer trabalho que não é seu. Você não vê a Miriam ainda. Ela é super prestativa. Inclusive, foi ela que informou da sua saída. Ela tava super preocupada ontem às 18. Ai, mil perdões. É que eu sou nova, né? Eu achei que eu pudesse ir embora no horário de ir embora. Mas eu também tive uma emergência em casa, que eu tinha que correr pra casa. Então, Miriam, pra essas coisas a gente tem bombeiros, a gente tem 190, que eles existem justamente pra essas situações mais emergenciais. Ah, claro. Eu sou nova. Obrigado.